Hoje eu vou sair de casa Alucinar Música dentro do carro Eu quero me perder em boa companhia Hoje eu não tenho hora Não vou parar A vida passa no segundo Eu quero ir fundo E essa noite vou deixar rolar Sou um DJ, long play Quero ver o mundo girar Holiday, não tem lei Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vai tudo, tudo rola Todo mundo se devora Hoje eu vou sair de casa Alucinar Alucinar Música dentro do carro Eu quero me perder em boa companhia Hoje eu não tenho hora Não vou parar A vida passa no segundo Eu quero ir fundo E essa noite vou deixar rolar Som DJ, long play Quero ver o mundo girar Holiday, não tem lei Eu quero tudo agora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Eu quero tudo agora Tomar a madrugada Vale tudo, tudo rola Todo mundo se devora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau